Já pode descer, eu vou te acolher Na hora da música, nós temos tanta sintonia Um termina as frases musicais do outro Até a carta chegar Marta Nada é mais importante pra mim do que nós dois cantarmos juntos de novo Vocês eram uma dupla? Também foi o amor da minha vida Mas eu nunca falei pra ela o que eu sentia Todo o meu amor, eu coloquei numa música Você passou toda a vida Escuta, Vivo, eu preciso levar essa música pra Marta Ela precisa saber que eu a amo Marta, lá vou eu A Marta precisa ouvir essa música E eu vou te levar pra lá Entra na mochila A missão do amor tá valendo Não Não A vontade, o nome dele é Vivo Ele é um gambá Isso é um jupará Também conhecido como kinkajú A vida antiga ficou pra Marta, aí vamos nós O que você tá fazendo? Às vezes a gente tem que improvisar Ai, não Quando pensar Vai lá, não para agora não Estamos mentindo a vida Não vá, gente Segura, Vivo, Vivo Não Não temos muito tempo Vai fazer o que agora? Não sei não Muitas vezes tem que improvisar Ih, ela caiu A gente tem isso Ligação que ninguém desfaz Família cuida de família, né? E esse amor, Gabriela Esse amor vive pra si No seu coração Gabi! Fui! 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 Obrigado por assistir.